Tioque Custar, versão brasileira Alamo. Tioque Custar, versão brasileira Alamo. Bingo! Desce já daí. Eu não quero você em cima. Eu sei que você quer comer o Betinho. Quieto! Eu já vou indo, tá? Eu te adoro. Fica dormindo. Bingo! Bingo, aqui! Tio, Bingo. Bingo! E então o seu Boca disse, não tenho nada a dizer pra você. E saiu correndo. O nariz tinha dito, não brinco com você. E o ouvido tinha dito, não brinco com você. E agora o Boca não queria brincar com ele. Foi um horror tão triste. Será que ninguém ia brincar com ele? Sim. Mas nesse momento, o olho dobrou a esquina e deu de cara, ou melhor, deu de olho com outro olho igualzinho a ele. Olá, disse o outro olho com entusiasmo. Meu nome é Dona Olho. Como é o seu?